Hoje vocês vão ver a espectra dançar uma música Espera logo aqui ali Só um minuto A espectra é em manutenção Em manutenção, essa é boa Em manutenção Espera, ai deixa eu enfiar Vai ter essa música com o meu stop motion Mas a gente não conseguiu Ai desculpa Da novamente Vamos lá Vai Ai! Ai amor, eu já estava toquecedinho Eu já estava toquecedinho Eu já estava toquecedinho Coman a upperается Esse é o som. O que é que ela está dando? Nossa, eu tenho medo de mudança particular Eu uso o banheiro Da minha casa Desculpe, Petra O que eu sei de vontade, eu sou de novo A minha é a minha casa Meu amor, quer tomar minha casa Que romântico É mesmo romântico? Socorro, só me empurra A história alucinada A história alucinada A história alucinada A história alucinada Não tem um Oi! Oi! Eu meiai que também pode retar, só assim! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Particular, por favor! Bora sabe que eu copo por hora, né? Não! Então, foi só! Tchau! Se vocês não entenderem, lêem o diário da Especa em Borges Brasil na última página Onde tem amor que assombra a casa dela Só sou eu! Não arrebentam!